Use sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Declare sua intenção de levar paz e cura às situações no Afeganistão. E ative o sininho. E ative o sininho. Peça a ela para transmutar tudo o que não serve a nós. E ative o sininho. Esvagueze um pilar de luz rosa emanando do sol central galáctico e descendo pelo seu corpo até o centro da terra. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Amém. 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 Permita que a luz rosa, logo adiante, curando todos os outros conflitos em todo o mundo. Amém. 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 Peça a presença da Deusa, o feminino divino, para direcionar energias da Deusa, paz e harmonia a todos no Afeganistão. Amém. 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 Desde que essas energias então, fluam adiante, e curam todos os outros conflitos em todo o mundo. Amém. 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 Permita que essas energias continuem a fluir pelo seu coração e então pelas suas mãos até essas situações por alguns minutos. Amém. 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 Amém.